Olá meus irmãos, falando um pouquinho do átrio, o segundo compartimento, o segundo lugar. O crente que saiu da justificação, ele entra então na santificação. É o melhor lugar do que o átrio, mas ainda não é o lugar onde você deve estar estacionado, mas é o lugar onde a maioria dos assim chamados cristãos, principalmente cristãos da mensagem, estão estacionados na santificação. O profeta diz, Bem, ele entra ao átrio, agora o que é ali? Há sete candeeiros de ouro neste segundo santo lugar. Estão dando luz, o candeeiro, estão dando luz e isso para o homem que parou de beber. Parou de fumar, parou de mentir, parou de roubar. Trata corretamente o seu vizinho, bom com sua esposa, ou ela é bondosa com seu esposo. Do mesmo modo, homem, mulher ou crente, ele tem vindo a um lugar onde tem deixado toda mesquinharia. O que se consegue mediante o sangue da santificação. Tem sido chamado a uma nova vida e ali ele caminha. Bom, o profeta diz, ali ainda é uma boa luz, mas há ocasiões que essas luzes, elas se apagam, elas ficam fumaçadas. A luz não é tão boa assim. A luz do candeeiro, aquelas lâmpadas, elas ficam fumaçadas, natural, mó espiritual. E às vezes elas se apagam. E aí o profeta diz, e tem que pegar um pouquinho emprestado com o vizinho para acender uma outra. Ainda não é a boa luz. Damos graça por ela. Por ainda, não é a luz correta. Vê você isso? Ainda não é a luz correta. O profeta diz que nesse átrio as pessoas falam em língua. As pessoas ainda pulam, dançam, mas as pessoas ainda não são convertidas. Essa luz ainda é artificial. Existe uma luz maior e melhor. Aonde nós temos que entrar? Nesse segundo compartimento, ele já conseguiu a libertação de sua fraqueza. Às vezes ainda não tem mais desejo com o mundo. Mas neste lugar, você vai encontrar pessoas com seus corações pesados. Neste lugar, há divisões demais. Há muitas brigas, rinchas de igreja, de companheirismo. Neste lugar, ainda os irmãos não olham para aquele outro irmão porque faz parte de outra igreja. Ainda eles falam mal de outro irmão. Ainda eles, ainda odeiam uns aos outros e estão guerreando. Porque estão neste lugar de uma luz natural. Muito embora que não é a luz do átrio lá de fora. É do candeeiro. Mas ainda não é essa luz. Você precisa avançar. Sair da santificação. Para que estes problemas todos fossem solucionados dentro da igreja de intriga, de briguinha, de fuchiqueiro, de cada um com o seu disque-me-disque. Você precisa sair deste lugar. Ora, eu penso assim. Se todos cristãos, e nós vamos falar no próximo vídeo, se todos cristãos saíssem da justificação, saíssem da santificação. Quer dizer, saíssem do primeiro átrio externo, saíssem do segundo átrio e avançasse para o santo do santo. É onde todos deveriam se esforçar para ir. Querem entrar na presença de Deus, uma luz maior. Mas nós vamos falar dessa luz no próximo vídeo. Eu espero que você entenda. É claro que você é um cristão. É claro que você é eleito. É claro que se você morrer, você vai para o céu. Você é filho de Deus. É claro que Deus te perdoa. Mas é como o profeta diz. Você não se envergonha de ter essa qualidade de vida? De ir para a igreja e odiar o sermão do outro companheirismo? De tomar da ceia, mas ainda você odiar o seu antigo pastor? Você falar mal do seu antigo pastor? Você falar mal daqueles irmãos que você congregou com eles por causa de companheirismo? É porque você está no segundo átrio, irmão. Você está vulnerável ainda à luz artificial. Nós precisamos sair, avançar. Tudo, preste bem atenção, tudo depende do lugar que você está. Você não precisa ficar aí. Você não precisa ser dessa maneira. Você pode avançar. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.